Olá, e vamos a mais um vídeo da série A Escolha do Lance. Eu sou Adriano Valle, sou mestre feed e criador da Academia Xadrez Valle, com sede física em Brasília e cursos online e aulas ao vivo para todo o Brasil. Mais informações na descrição do vídeo. Vamos aqui no Guess the Move, essa série tem como objetivo investigar um pouco os processos de escolha do lance. Então como estamos vendo partidas aqui do Fischer, vamos tentar perceber um pouco mais o estilo dele, hiperdinâmico, sempre com pressa, com pressa de vencer. Bom, já estou aqui no filtro de busca, eu vou colocar Fischer, vou colocar abertura hoje, eu estava pensando em dar uma olhada na siciliana Neidorf. Bom, coloquei Fischer, Neidorf, não mais que 30 lances e vamos buscar e já escolher uma partida. Como deixei desmarcado aqui, ele não inclui partidas que eu já fiz, então todas essas aqui são exercícios novos. E eu costumo, aqui para o vídeo eu vou pegar jogadores assim que eu não tenho conhecimento da variante. Olha, já estou de olho nessa aqui que tem 30 lances e foi contra um ataque inglês. O Fischer deve ter jogado com E5. Vamos fazer aqui esse lance do mestre, que no inglês, no site Chess Games, chama Guess the Move. O objetivo é você não passar a partida passivamente, então vamos lá. E4, C5, cavalo F3, D6. Isso aqui é uma forma que você une o conhecimento do jogador, você está investigando, está garimpando partidas. Ao mesmo tempo você pode pesquisar a abertura, porque depois de ver a partida você pode explorar mais, pode encontrar partidas similares. Então vamos seguir aqui, D4, C toma D4, cavalo D4, cavalo F6, cavalo C3, A6. Pode ser que tenha sido numa simultânea, que não tira o valor da partida. Foi em 1970, olha só a variante. Bispo E3, bem atual, ataque inglês. E aqui não está pedindo para adivinhar, mas eu acho que foi E5 que o Fischer jogou. Até já tinha visto no repertório dele que contra bispo E3 tinha sido sempre E5. É o lance mais característico da Neidorf pura. Se ele joga com E6, ele está mais no campo da Scheveningen. Então veio o cavalo B3. Agora, é importante observar que mesmo essa estrutura aqui com E5, ela pode vir da Scheveningen em algum momento, avançar o E5. Então, mesmo numa partida aqui da Neidorf, com essa estrutura, vai ajudar ideias típicas da siciliana. Que ela pode ser conhecida muito por analogia, por conhecimento de grandes partidas. E você vê que a memorização vem acompanhando. A memorização não deve ser o primeiro passo para se estudar a abertura. Então, aqui veio o bispo E7. Ainda não está pedindo o lance. Agora sim vai valer ponto. Então, temos aí uma típica variante do ataque inglês. Bom, eu estou pensando em bispo E6, que até eu acho que é o lance que ele poderia jogar também, depois de E5, cavalo B3 e bispo E6. Era uma possibilidade. Mas vamos ver aqui. B5, bispo E6, Roque. E cavalo de BD7. Cavalo C6 eu acho que não combina muito. Vamos jogar bispo E6. Vou jogar bispo E6 aqui. E vamos ver. Foi o lance. Foi o lance do fiche. Eu comecei bem. E aí, quando a gente faz não passivamente. Quando você não passa a partida simplesmente ali com o dedo no cursor. Você tende a sentir mais o lance. Você acaba fixando a ideia. Olha lá. Veio Roque. Posso rocar. Posso jogar um cavalo de BD7 antes. Eu vou desenvolver. Certo. Cavalo de BD7. Quando joga F4 tem uma ideia de F5. Está ganhando o bispo. Não. Está forçando tomar em B3. Mas aqui a resposta padrão. É jogar Dama C7. Para quando vier. Bom, ele não fez isso. De qualquer forma. O que eu ia falar. Combina com esse aqui também. Quando vier o F5. Você tem um apoio. Seja de Dama. Seja de Torre. Aqui na casa C4. Deu dois pontos. Isso aqui depois. Pode gerar uma curiosidade. A gente conferir a teoria. E muitas vezes Dama C7. Pode ser até um lance mais jogado que Torre C8. Mas geralmente ele vai dar três pontos. Se for o lance da partida. E quando você joga Torre C8. E não jogou a Dama ainda. Surge um tema de Torre Toma C3. Que eu já estou de olho aqui. É o típico sacrifício de qualidade. Olha só. O Fischer já. Coçou a mão ali. Para tomar aquele cavalo. Será que foi agora. Ou será que ele roca. E depois vem com esse. Bom, eu vou fazer isso aí. Eu estou com vontade. Também coçou a minha mão aqui. Para jogar esse. Vamos ver se o Fischer jogou. Full credit. Ele jogou B5. Mas full credit. Quer dizer. Vale três pontos também. Muitas vezes quando dá full credit. Que é a mesma pontuação do lance. A gente vai conferir com o engine. E acaba sendo um lance até melhor. Mas. Vamos seguir aqui. Veio A3. Já temendo aí um. Um B4. E eu vou tomar de novo. Eu gostei da ideia. Vamos tomar de novo. Full credit de novo. Ele rocou. Então. A ficha está de olho nisso aí. Vamos aguardar. Agora veio. A dama para E1. Está defendendo aqui. Muito comum nesse tipo de estrutura. É a tomada em F4. Para ganhar a casa E5. Bom. Se ele não está tendo sacrifício. Pode estar aguardando esse. Para jogar. Bispo C4. Pode jogar um cavalo B6. Para entrar em C4. Com cavalo. Ou com bispo. Então. É uma possibilidade. D5. Será que é uma possibilidade também? Peão toma. Cavalo toma. Torre D1. Não. Cavalo toma. Bispo toma. Torre D1. Vai ficar uma cravada meio desagradável. Aqui na coluna D. Então. Vamos reduzir aqui as possibilidades. É. Toma F4. Cavalo B6. É. Toma F4. Bispo toma. Cavalo vem. Vou tomar. Tomar. Agora já vou manter aqui a posição um pouco mais aberta. Full credit. Aí. Estava entre os dois lances. O cavalo B6 foi o que o Fischer jogou. E o É. Toma F4. Full credit. Estou indo bem. Acho que só fez uma pontuação aqui de dois pontos num certo momento. Peão toma. Lance automático aqui, né. Vamos lá. Dama G3. Temos que já veio 10 como bispo H6. Reio H8 já é um candidato. Mas está vindo aqui, né. Dama C7. Bispo H6. Cavalo E8. É uma possibilidade. O cavalo D7. Se bispo H6. Aí já não vai dar. Bispo F6, né. Pode ser. Cavalo D7. É uma ideia. Torre toma C3 de novo. Quem sabe agora, né. O problema é que ele está tomando aqui em E5. Momento de decisão. Uma estrutura aí típica da siciliana. Podemos ter ideias como cavalo A4 também, né. Lembrando aí da partida dele do século, né. Cavalo A4 para pressionar em E4. Mas eu estou preocupado com o bispo H6. E a ameaça simultânea de dama Tomé 5. Cavalo D7. Bispo H6. Bispo F6. Não sei se isso aqui é tão interessante. Ou vou reservar aqui o... O cavalo E8 contra bispo H6, né. Bom, já é ritmo de blitz aqui. Vamos fazer um lance. Bom, vou jogar... Cavalo A4. Estão surgindo vários outros lances aqui. Vou jogar cavalo A4. Só para ver se isso aqui dá ponto. E foi o lance. Olha só. Pensei bastante, mas valeu a pena. Agora ataca a dama. O lance padrão aqui, imediato, é dama C7. Vou jogar rápido. Intermediário. Que coisa mais simples, né. Toma aqui, toma. Esse aqui mereci perder até mais, né. Porque eu joguei impulsivamente. Aqui ele já está desmoronando, né. Olha só. Ele tomou. Senão eu ia tomar, dar um cheque duplo e ganhar material. Agora vamos jogar o dama C7. Agora sim. Esse bispo H6, vamos saber. Estava planejando jogar cavalo A8. Certo. E depois rei H8. Torre D3, dobrando. Vamos jogar o rei H8. Certo. Ataquei o bispo. O bispo volta. Essa diagonal é boa, mas o cavalo está dominando. Bispo toma, bispo cheque. F5 ou F6 também é uma ideia. Reforçar, liberar a dama. Eu vou jogar esse F6. Deu uma vontade de fazer esse lance. Ele não deu ponto. Jogou bispo C4. Eu queria jogar F6. Para depois ir para bispo C4. Mas parece que não tinha necessidade. Vamos trocar. Se veio aqui. Bom, ele jogou deixando né. O Fischer busca sempre o lance que ataca alguma coisa. Dama F3. O ponto F7 está defendido. Podemos pressionar depois a linha 4 né. Ou já. Com dama B7. Ou dama C6. Mas eu vou jogar dama B7. Se ele tomar aqui. É jogável um ponto. Foi dama C6. Bispo D3. Está caindo aqui em C3. Se eu tomar em B3. Você é materialista? O Fischer disse que era materialista. No points. Olha lá. Bispo toma D3. Tem que tomar de torne. Porque se tomar de peão. Cai aqui. E agora está caindo em A4. Então. Foi para isso que ele fez. Vamos tomar de dama. Já quero trocar logo as damas. Boa alternativa. Mas ele tomou de cavalo. Agora vai trocar o cavalo de A4 por esse. Cheque. Toma. Depois cai esse. Cheque aqui. Toma. Também posso dar o intermediário. Vamos lá. Vamos dar o cheque. Cheque. Full credit. Já jogou dama G6. Defendeu o cavalo. Passou a dama para a ala do rei. Foi full credit. De três pontos. Estou chegando aqui no objetivo. Que é fazer a média. A partida tem 30 lances. Está acabando. Rei H2. Cavalo F2. Torre toma E4. Cavalo C3. Torre toma E4. Torre C8. Toma a dama. Toma F8. 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 vou pensar aqui direito, talvez f5 né, f5 é um bom lance, tira pressão, reforça o cavalo liberando a dama, aí foi o lance, é boa essa sensação quando a gente entra e percebe que o lance é bom, sente mesmo que o lance é bom, é um pouco a intuição né, você sente as qualidades posicionais do lance e aí joga rápido né, bom bispo b2 bem estranha essa colocação né, para o bispo, já deixou aqui que pode ser um excelente lance, depois eu jogo e4, então viu um bom lance, jogar intuitivamente seguido de e4, não, não foi o lance do Fischer, não tem problema, estamos jogando aqui em ritmo de blitz, ele entrou para entrar aqui provavelmente, vou dar continuidade aqui a ideia, cheque, veio para cá, agora temos cheque, o rei vai ter que ir para g1, aí e4 não pode tomar o bispo porque tem um duplo, então já vou nessa variante, cavalo cheque, ele vai abandonar, ainda não, a partida vai ter 30 lances, vamos jogar o e4 agora, não tem um e4, ele não foi para g1, então para onde vamos jogar esse cavalo, cavalo e2, rei h1, não avança muito, é um ganho de qualidade, cavalo e2, rei h1, e4, dama toma e2, toma o cavalo, toma a torre, está com a qualidade a mais então vamos jogar esse, então vamos jogar esse, né, ganhar qualidade, cavalo e2, é jogável um ponto, ele jogou esse, claro, para dar o garfo aqui, está vendo, foi alguns lances aqui bem distraídos, mas não sei se você que assistiu o vídeo sentiu que através dessa maneira a gente entra mais na partida, você ativa a memória conceitual, você vai jogando, vai anotando as partidas que você gosta mais, depois repete, infelizmente esse é um recurso só da versão premium, não é da gratuita, mas também como já falei em outros vídeos, não recebo nada aqui para fazer propaganda do Chess Games, eu falo para os alunos todos, é porque eu gosto muito da ferramenta e ela custa cento e poucos reais por ano, então dividindo aí, talvez dê uns 160 por ano, é bem pouquinho por mês, só que tem que pagar numa tacada só, porque é lá no estrangeiro, não tem essa coisa de 12 vezes sem juros, como tem aqui no Brasil Então é isso, até o próximo vídeo da série A Escolha do Lance, até lá, valeu!